Fala galera, é o conteúdo que tá chegando agora aqui, tá bombando, muito obrigado pelas opiniões que foram registradas aqui no nosso conteúdo de domingo. E vamos que vamos, saber a sua opinião. Sampaio Corrêa vai trabalhar a partir desta segunda-feira já pensando no ABC de Natal. O jogo acontece no Frasqueirão no próximo sábado às 17 horas. O que muda na Bolívia, querida? Tudo como o Dantes, do quartel de Abrantes. Vamos lá pra sua opinião? Pelo menos por enquanto, hein galera? Por enquanto, não tem mudança nenhuma. Tudo como começou o jogo. Vamos lá pra participação do torcedor aqui no nosso canal, né Silco Costa, narrador. Seja muito bem-vindo de volta, seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga aqui, um grande abraço a todos. Se inscreva-se no canal, se ainda não se inscreveu. Estamos prestes a chegar aqui às 10 mil pessoas inscritas no canal. Acelera aí pra nós, porque aqui no sorteio de 10 mil, você vai ter uma camisa do seu clube do coração, desde que seja aqui do estado do Maranhão, tá bom? Então, manda esse like pra nós também, é muito importante. Compartilhe e faça os seus comentários aqui pro Fala Galera. Claro que eu não queria, você não queria, nós não queríamos, mas Sampaio tá na zona de rebaixamento. E isso é muito complicado. O certo somos nós ou a direção do Sampaio Corrêa em manter o treinador? Geralmente, o treinador, quando não vai bem, mesmo que saibamos que seja um treinador que trabalha bastante, que foca o seu trabalho o tempo todo, mas às vezes mudanças são necessárias. Se não vejamos, teve treinador demitido no G4, no ano passado, você se lembra, se recorda? Do Enderson Moreira, no comando do Bahia, quando estava na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, e a direção achou que ele não estava mais sendo entendido, porque queria chegar na primeira colocação. Você imagina ser demitido na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Sai o Enderson Moreira, bem posicionado no Campeonato Brasileiro do ano passado. Tivemos esse ano, vou dar um exemplo aqui, esse ano, o Atlético Goianiense não estava bem ao comando do Barroca. Se não me engano, não era o Barroca, no comando do time. Sai o Barroca e entra o Jaizinho, o Jaizinho, o Jaizinho Ventura, no comando agora do Atlético Goianiense. Estava num posicionamento e com índices melhores do que o Sampaio Corrêa. Troca o treinador. Veio o Ventura. O Atlético já briga lá em cima. Onde é que está o Atlético Goianiense aqui? Vamos lá, essa classificação rapidão. Oitavo colocado, 38 pontos. Se tivesse vencido do Vitória, no confronto de ontem, teria chegado a 41 pontos. 41 pontos, o credenciaria aqui é a sexta colocação e há dois pontos do G4, que é o Juventude com 43. Então, o Atlético está muito na briga pelo acesso ainda, o time acostumado a visitar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é que para nós, nós estamos, torcida maranhense, Sampaio está na zona de rebaixamento. E até aqui, nada de providências tomada. O que a gente vê nas redes sociais do Sampaio, os reforços estão chegando. Os reforços da Série C estão chegando. O próprio Márcio Fernandes falou agora, no conteúdo anterior, sobre o jogo. Melhor em campo foi o Pé-Gorari. Foi, o Pé-Gorari saiu bem do gol, fez boas defesas. Pelo menos três boas defesas, quando o Sampaio acertou o alvo. Menos na bola do Pimentinha que entrou. Mas eu já disse a estatística aqui no conteúdo de domingo, você se recorda? Se você não acompanhou, vai lá acompanhar a estatística do jogo. Nós já mostramos isso aqui. Mas providências não foram tomadas até agora. E continua sendo prestigiado o Márcio Fernandes. Eu, sinceramente, torcedor, espero que o Sérgio tenha completa razão. Completa razão. Porque, trazendo essas informações que acabei de pontuar agora, e pontuar mais uma, que é o caso do Claudinei Oliveira, que estava bem no Vila Nova e foi demitido, mas porque teve uma sequência de jogos que não conseguiu vencer. E é muito menos do que essa sequência do professor, que do Sampaio Corrêa é um monte de jogos, o Sampaio não consegue vencer. Ele continua prestigiado. Onde é que está o Vila Nova? O Vila Nova está na sexta colocação. Já teve no G4. Está na sexta colocação com 42 pontos. Veja que as equipes têm mexido quando não está dando certo. Mas o Sampaio Corrêa está insistindo na permanência do treinador. E eu, aqui, sinceramente, vou repetir. Espero que o Sérgio esteja certo. Espero que o professor, com o seu discurso, ele consiga fazer com que esses atletas entendam aquilo que ele está passando, que não é configurado dentro de campo nos jogos. Então, tudo isso a gente espera que seja o entendimento dos jogadores, porque a linguagem está sendo diferente. Um fala inglês, outro javanês. Então, o que a gente espera é que eles falem a mesma linguagem. O presidente do Sampaio continua falando nas redes sociais. Estou como diretor de futebol. As coisas vão mudar. Estão fazendo contratações. O problema é gestão. Poxa, o que é que você entende sobre gestão? Se o problema é gestão, você aponta, você vai no foco da coisa. Quem é o foco da coisa, presidente? Quem é, torcida? Diga para nós. Então, vamos aguardar os acontecimentos. O certo é, o treinador, até a segunda ordem, ou a ordem do presidente, continua prestigiado. Tem essa semana de trabalho e vai pegar o lanterna da competição. A obrigação qual é? Vencer o lanterna da competição. Depois tem o jogo diante da ponte preta. A obrigação do Sampaio é, pelo menos, pontuar fora de casa. Para melhorar essa sequência horrível que o Sampaio Corrêa não consegue vencer. Então, é ruim. Cada momento que o Sampaio não somar pontos, e mesmo que some ponto rasteiro, que é um ponto, vai se distanciando mais das equipes que estão fora da zona de rebaixamento. Então, para o Sampaio tentar sair agora dessa zona de rebaixamento, e não depende só de si, vamos combinar aqui, porque o Sampaio vencer, a Chapecoense vencer, o Havaí vencer, que são equipes mais próximas, então, vai ficando na mesma distância. O entendimento é, o Sampaio vencer, a Chapecoense não vencer, o Havaí não vencer. Para eles se aproximarem, o Sampaio correr, deixar a zona de rebaixamento. É aí que está a configuração. Quando você não depende mais só de si. O Sampaio dependeria só de si, nesse momento? E ainda tem muito tempo ainda, pela frente, muitos jogos pela frente, para o Sampaio reverter esse quadro, essa situação. Mas hoje está assim. Veste do Guarani, qualquer que fosse o resultado ontem, empate, vitória de um ou de outro, o Sampaio estaria fora da zona de rebaixamento. Esse é o entendimento, essa configuração que a gente tem que fazer das coisas, e das regras do jogo. Vamos lá agora para os seus comentários aqui no canal. Laércio Costa, narrador. Vamos então para os comentários da galera. Torcida, mas antes eu quero pontuar aqui, mais uma vez. E não esquecendo os nossos parceiros, a Refri Center Refrigeração. Quem conhece, recomenda há 21 anos do mercado de venda de peças e acessórios. Refri Center Refrigeração, matriz Mercado Central, filial na Avenida Guajajaras, do bairro do São Cristóvão. Números na tela para você conferir aí a Refri Center Refrigeração. Comentário 1, torcedor aqui. Eu trago uma média de 30 comentários, porque senão não tem como a gente atender a todos os comentários. Principalmente nesse conteúdo do domingo, foram muitos comentários mesmo. E eu agradeço, muito obrigado, meu querido torcedor. Conte sempre aqui com seu amigo Laércio Costa. Olha, Francisco, o Francisco diz aqui o seguinte, Francisco, Francisco, como é aqui, Francisco? Francisco Abraão. Cara, esse treinador do Sampaio é muito fraco, tem que sair já. É a opinião do torcedor. O Ronaldo Souza, o Sampaio Corrêa está de mal a pior, e se escapar do rebaixamento será por incompetência dos outros times. Não resta dúvida. Simão Silva, Laércio, eu não seco o time, para perder nem para ganhar. O Sampaio e o presidente é que tem que ter competência. Pontua aqui o Simão Silva. Vamos para outros comentários. Rafael Santon. Vamos ver aqui o que diz o Rafael Santon. Eu falei por aqui que o Sampaio não ia ganhar o Guarani. O futebol, há um tal peso de camisa. E essa camisa bugrina é pesadíssima contra o Sampaio. O Sampaio não tem sorte contra esse time e contra o CRB. É verdade, esse tal de tabu é uma coisa séria. A história dos confrontos, ela conta isso. Rafael Santon, um grande abraço. Obrigado pela sua participação. O like já está aí na telinha para ti. Edmilson Caetano. Não sei o que falar, pois o Laércio já falou tudo o que tinha de falar. Agora é com você, presidente. Resolva enquanto é tempo. Muito obrigado, Edmilson, que o seu pensamento comum seja o nosso pensamento. Muito obrigado por ter referendado, tá bom? Valeu, Edmilson. Um like para ti também. Caetano Ferreira. Ainda bem que temos nosso velho Pimentinha e Eloy. E temos um treinador só para distribuir camisa. Diz aqui o Caetano Santão. Só para distribuir camisa? Ele faz a pergunta aqui, o Caetano. Valeu, Caetano. Obrigado. O like aqui também para ti. Outro comentário aqui do Manuel Atalaia. Diz aqui, 20 jogos, 4 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 60 pontos disputados, apenas 21 conquistados. Praticamente um terço de aproveitamento ou muda drasticamente ou será rebaixado. 21 pontos conquistados. O Sampaio já está com mais, né? Já está com 26 pontos conquistados, meu craque, Manuel. Mas com certeza você fez essa estatística antes, né? E isso aqui vale também. Muito obrigado aqui pela sua participação. É bom? É porque o sinal de alerta está mais ligado do que nunca, né, Manuel? Está mais ligado do que nunca. O de Rajs já devia ter sido há muito tempo, né? Em relação ao técnico, devia ter sido demitido, mandado embora, né? Então aqui o Manuel faz. Na verdade o Manuel fez dos 20 jogos, né? E o Manuel, você está certo. Você fez aqui essa estatística, trouxe os números para nós, perdão, dos 20 jogos. Então o Manuel está certo. Então com 20 jogos era isso aqui mesmo do Sampaio. Obrigado, Manuel. Um abraço. Celso e Henrique, meteram na cabeça que o problema do Sampaio está no técnico, quando na realidade está no time que é fraco e não tem criatividade. Mas o que você subentende, Celso, quando o técnico não consegue passar para os jogadores ou os jogadores não conseguem assimilar o que o técnico está passando? Tem que mandar todos embora, achar que o time é ruim? Ou você tem que trazer alguém que possa fazer com que os jogadores entendam o que está sendo passado? Então essa fica aí uma pergunta para você também. Responda, por gentileza, tá? Eu vou ficar aqui aguardando a sua resposta no próximo conteúdo. Vamos lá. A galera participando então com a gente. É isso mesmo? Hum, beleza. Está certo. Vamos lá agora para mais outras participações. Trazer aqui a galera, pontuando sempre o torcedor. José Carlos. Diz aqui o seguinte. Esse quase técnico não tem obridade, senso, já teria que ter entregue o cargo reconhecendo a sua incapacidade. É, Zé, porque às vezes não dá certo, né? E se às vezes tem aquela famosa multa recisória, talvez o Sampaio esteja batendo nessa multa recisória, se for o caso, né? Às vezes seria melhor o técnico reconhecer o momento que ele sabe trabalhar, sabe. Já teve bons momentos? Sim, já teve bons momentos. Mas agora não está sendo um bom momento? Não, não está sendo um bom momento. Então, se não está dando certo, presidente, muito obrigado. Eu aqui abro mão da multa recisória, mas traga alguém que possa somar melhor para que o time saia dessa posição difícil enquanto há tempo. Esperar mais rodadas, como eu já vi algum torcedor se manifestando aí, mas pelo menos mais quatro jogos, seria arriscar demais. mais, desde que ele não consiga esses dois jogos que vai ter para realizar não somar pontos. Eu não disse pontos, eu disse pontos. O Sampaio tem que somar pontos, tá? E se possível, se é para somar pontos, que ganhe um jogo e vença outro. Porque pelo menos somaria três pontos. Empatar dois jogos, seria dois pontos apenas. Não é bom, é rasteiro demais os pontos que o Sampaio Correa está tomando. E se possível, duas vitórias. Aí você soma seis pontos, aí sim você dá um salto de muita qualidade. Obrigado, galera. Então, técnico, ele mesmo já tinha que pedir para sair. Diz aqui, então, o Talvani Rosa. Antônio diz aqui o seguinte. Laércio, esse técnico não entende nada de futebol. Presidente Sérgio Frota demita urgentemente esse entregador de camisa. Pontua aqui o Antônio Batista, mas é a opinião do Antônio Batista. Tá, Antônio? Valeu aos seus comentários aqui no canal. Laércio Costa, narrador que verdadeiramente prestigia o torcedor. Vamos aqui a mais comentários. Tem um comentário aqui. Do Talvani Rosa. Mais um comentário do Talvani Rosa. Boa noite. Técnico não tira mais nada do elenco. E pede reforço por indicação dele. Só jogador velho já deu, chega. Diz aqui o Talvani Rosa. O Romário Brasil. Pense em um técnico. Assim, mas tem hora que ele fica calmo. E quando ele reclama o Romário Brasil, né? Quando ele reclama, aí ele pega logo o cartório. Acho que ele reclama muito forte, né? Mas ele fica, na verdade, a maior parte do tempo calado. Olhando, pensando, pensativo, né? Olhando, pensativo, olhando. Mas o que está acontecendo? É isso que está acontecendo, professor. Ele diz aqui. Coloca o de Jair Ferreira. Jair é o da Comissão Técnica Permanente agora do Sampaio. Romário Brasil, um grande abraço. Júlio César. Laércio, me desculpe, mas sustentar um time de futebol sem ajuda do governo e dos torcedores, não dá. Podem não gostarem, mas os maranhenses não gostam de gastar dinheiro. Diz aqui o Júlio César. Porque o torcedor não tem ido, né? Para o estádio, não tem acompanhado. E aí o Júlio César realmente tem. Porque não é possível. Um time que já esteve na Série B, não tem aquele público que a gente imaginava. O time que já esteve na Série B, não. O time que já esteve lá na parte alta da tabela no ano passado, quase subindo. E o torcedor não correspondeu verdadeiramente. Então, Júlio César, um grande abraço. Obrigado pelos seus comentários. Comentando mais aqui, pontuando sobre o comentário do Miguel Luz do Carmo. Laércio Costa, você está mais que certo. Obrigado, Miguel, também por comungar do nosso pensamento em relação àquilo que tem que ser tomado. Nós não somos donos da verdade, mas é o nosso sentimento de momento. Pós-jogo, pós mais um empate, pós o time cair na zona de rebaixamento. Eu acho que não teria outro comentário a ser feito, né? Júlio César, de novo aqui. Laércio Costa, eu não vejo culpa no técnico. São jogadores péssimos. Ainda estou elogiando o Sampaio. Voltou para a zona de rebaixamento. Os gols sempre são iguais. E antes dos 15 minutos. É isso, é isso. E o próprio treinador disse, ainda pouquinho nessa entrevista. Você acompanhou o conteúdo já desta segunda-feira? Acompanhe. Se você não acompanha, acompanhe lá, meu amigão. Sei que você é assíduo aqui no canal. E eu agradeço muito, muito obrigado mesmo, grande Júlio César. Luiz Fernando Azevedo. Jogadores não marcam adversários. Ficam olhando apenas a bola e o adversário vem e faz o gol. Simples assim, meu amigo. Simples assim. Ó, incrível. Incrível que possa ter acontecido nesse lance. Foi o pior que eu vi. Quando o jogador faz a movimentação, beleza. Mas o Sampaio correia. Marcar o lance, descanteio. Bola parada. Com zona, por zona. Por zona, cara. Dá uma olhadinha no lance. Eu já mostrei aqui no canal. Chega lá nos melhores momentos. Dá uma olhadinha lá. Por zona. Eu nunca vi isso. Os quatro jogadores do Sampaio na grande área colocados em linha. Um atrás do outro. E aí a outra linha, mais atrás, estava exatamente a linha do Guarani. Rapaz. O cara faz o movimento, o movimento vem de contra-bola, como aconteceu com o volante. O Matheus Barbosa, que marcou o gol do Guarani. Cara, isso é incrível. Eu fico assim, imaginando que esses jogadores são profissionais. Que o que tem passado é isso. O treinador diz que não. Não é verdade, torcedor. Não é incrível uma coisa dessa? Eu fico assim, perplexo de ver a movimentação do Sampaio e dos jogadores do Sampaio correia Gente, pelo amor de Deus, vocês são jogadores profissionais. Mesmo que o treinador não tivesse passado isso, não se marca por zona dentro da grande área. Cola no jogador, não dá espaço para ele fazer o movimento. Assim que eu entendo. É isso. Vamos lá. Torcedor chegando, comentando mais aqui no canal. Aqui tem Luiz Fernando Azevedo. Sampaio precisa de novo técnico e outros jogadores. Vai ser rebaixado sem continuar assim, só empatando. Catalá do Remo é boa opção e reforços da Série C dos clubes eliminados. Remo, Confiança, CSA e Náutico. Sim, existem bons jogadores sim na Série C. Existem jogadores que estão passando um bom momento, mesmo que eles tenham sido eliminados. Agora ficaram só oito equipes na Série C. E no próximo conteúdo eu vou falar também sobre a Série C. Te convido para a gente ficar juntinhos, tá galera? No próximo conteúdo também. E o Raimundo Nonato Soares diz aqui o seguinte, Sérgio Frota, manda esse técnico embora. Mexe muito mal. Torcedores do Sampaio, tomei uma posição. Tomei uma posição. Não sei se é isso aí. Tomei uma posição. Deve ser mais ou menos esse erro de toque aqui. Raimundo, muito obrigado, querido. Aqui ele pontua mais aqui embaixo. Com esse técnico não dá para o Sampaio. Mexe muito mal. Manda embora, seu Sérgio Frota. Coloca jogadores que a posição, na posição deles mesmos, né? Sem improviso. Naturalmente é o que diz aqui o Raimundo Nonato. Eu consegui entender agora. Raimundo, se foi isso, é isso aí que eu entendi. Chegando então com o comentário da galera, o Henrique Carvalho. O Mac é o futebol maranhense. Laércio, qual a verdade do futebol maranhense, especial a do Sampaio? Não sei, depende, né? Depende, Henrique Carvalho, qual é a verdade que você quer. São tantas verdades, e até em verdades, né? Mas a verdade do futebol maranhense, especial a do Sampaio? É. Então, tem muitas. São muitas verdades, né? Que se a gente for falar, a gente vai levar aqui um dia todo falando da verdade do futebol do Maranhão. Pontos negativos, pontos positivos. Positivos e negativos. É o que mais tem, né? O Arlen, infelizmente o tricolor já caiu para a Série C, e não foi agora. Foi desde o campeonato maranhense deste ano. Era tragédia anunciada, e todos já sabiam. Respeito o Sérgio Frota, mas ele falhou. E ao meu ver, já está na hora de entregar o Sampaio para outra pessoa. Porém, para quem? Nossos empresários flamenguistas, corintianos, etc. Falou, Arlen. Obrigado aí pela sua pontuação. Está aqui o Ribinha. Lácio Costa, você está certíssimo. E eu falo mais uma vez. Esses jogadores são ruins demais. Ou o Sampaio está sendo mal treinado. O time não tem nenhuma jogada ensaiada. Não tem tática de nada, sem objetivo. Pois é. Acho que o que o professor também teria que pontuar era isso. Olha, nós fazemos esse tipo de jogada, essa aproximação, essa passagem. Jogada ensaiada numa cobrança de falta. Jogada ensaiada num escanteio. Eu não vejo nada disso no Sampaio. Nada disso. Diz aqui o Isaac Abreu. Lácio, ainda bem que o Sampaio vai jogar com o Havaí, com a Chape, no Castelão. Pois se fosse lá, o Sampaio estava frito. Eu ainda digo mais, viu, Isaac. Frito escabechado. Pode crer. Triturado. O tubarão, ao invés de triturar, iria ser triturado. A gente tem experiência sobre isso, né? Sampaio vai brigar com esses dois para não cair. Pontuou aqui o Isaac. O José Jorge, concordo com você plenamente. Esse não sabe nada. E muitos têm que sair junto dele. Também, amigo Lás Costa, é isso. Valeu, José Jorge. Muito obrigado aqui pela pontuação, pelos comentários da galera. Esse aqui é o resultado, que vocês já acompanham os resultados que aconteceram até ontem. Hoje tem Botafogo e ABC na sequência do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa tem aí os seus próximos jogos. E o time do Sampaio Corrêa, os próximos jogos do Sampaio, dá perfeitamente para o Sampaio trazer pontos fora de casa. ABC, Ponte Preta. Aí depois volta a São Luís, onde vai jogar 17 horas no dia 16 de setembro contra a Chapecoense. E depois pega o Vila Nova no dia 29. Esses são os jogos do Sampaio Corrêa. No segundo turno, você já sabe que o Sampaio está com uma sequência de seis empates. Entretanto, o Sampaio vem de nove jogos que não consegue vencer. A última vitória aconteceu no dia 7 de julho, no dia 8 de julho. E a gente espera que seja que esse jejum do Sampaio Corrêa venha acabar imediatamente. Que a Bolívia, querida, consiga trilhar novamente o caminho das vitórias. E que seja contra o ABC no Flasqueirão no próximo sábado. Que seja diante da Ponte Preta, logo na sequência. É isso, minha galera. Se quiser, inscreva-se no nosso canal, acende o sininho para as notificações. Não deixe de deixar o seu like para nós, compartilhe e faça os seus comentários. Um grande abraço, fique com Deus, uma ótima semana. Até mais. Bebal Alumínio. Fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatrack vem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 32385050988020326. A Refrig Center. Há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista. Desconto especial para você também. 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores, nossas diversas condições de pagamentos. Diversidade de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. Refrig Center. Quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades. Mercado Central.